Fala pessoal, beleza? Tudo certo? Seja muito bem-vindo ao canal das oportunidades online. O token do PSG valorizou mais de 100% desde a última quinta-feira quando o Messi informou que não vai ficar no Barcelona. E aí começou a rolar muitas especulações, porque não tem nada confirmado até o momento, de que o Messi vai para o PSG. E o token de em torno de 24 dólares pulou ali para 54. No momento aí teve uma pequena queda, está na faixa de 50, 51 dólares. Aí surge a pergunta, será que vale a pena ainda investir? Será que é o momento ou não? Eu não sou nenhum especialista, mas eu vou passar aqui algumas opiniões e também estarei deixando a minha opinião. Vai que nessa terça-feira, na próxima terça agora, que é no dia 10, concretizem a contratação. O PSG, o Messi realmente vai para o PSG? Será que vai subir mais ou não? Vou passar aqui algumas opiniões. Acho que não acredito eu que ninguém é especialista aqui, mas é interessante a gente ver a opinião das outras pessoas. O que a maioria acha? A primeira aqui, faz isso, compra na alta e vende na baixa. É assim que funciona, o cara foi um pouco irônico, né? Agora não, está no topo histórico e é risco entrar, na minha humilde opinião. É o topo histórico pelo que eu vi ali na faixa de 65 e agora está na faixa de 51. Então está próximo, né? Moedas de times de futebol, Barcelona, Juventus e a própria PSG vão valorizar muito antes e durante as Champions. Estava olhando e nessa madrugada, precisamente às 3 da manhã, na Binance, todas deram uma valorizada de 15%. Possivelmente uma mesma galera ou uma única baleia compraram. Comprei 50 dólares, está aí 55, deixei uma ordem de venda a 70, pois é amanhã que vai anunciar o Messi na Torre de Paris, Torre Eiffel. Quando bate é só sair fora, pois provável que ela fique entre 40 e 50 dólares. Como ainda o Messi não foi anunciado, é boato. Quando se concretizar, é fato. Comprei a 65 reais, né? Estou com 120 dela, o rapaz escreveu aqui. Eu tirei e deixei só um pouco. Fico meio cabreiro, como diz o ditado. Sobe no boato e cai no fato. É interessante que nos tokens, pelo menos do PSG que eu tenho acompanhado, ocorreu, por exemplo, no jogo antes da Champions, ele acaba aumentando nos dias, né? E um dia antes, no dia do jogo, ele acaba baixando, né? É um fato que tem ocorrido. Já era. Agora esperar a Champions. Lucrei nela no sábado. Já saí fora. Não mais. Eu teria comprado antes dessa subida, pensando em fazer trade. Mas já subiu muito. Na sexta-feira ela chegou a 29. Se eu fosse, você não compraria agora. O chance seria ter se antecipado e comprado logo que o Messi anunciou a saída do Barcelona. Sendo o PSG próximo destino o mais provável, mas ainda dá para lucrar algum. Visto que ainda tem a festa de apresentação, que deve dar mais lastro ao token. Compensa, outra pessoa. Compensa, mas quando está na baixa eu esqueci. Agora me lasquei. Se você gostar do PSG. Porque se ele afundar, a moedinha afunda junto. Pessoal, daí outra pessoa. Pessoal, não pode ver um pump e já quer entrar. Outra pessoa aqui. Não vale. Você pode estar chegando no final da festa. Ela está no topo. Pode ficar preso nela. Teve esses dias. Todos esses dias para comprar. Agora arriscam os trocados só. Toquinho especulativo. É furada. A outra pessoa que escreveu vale sim. E basicamente é isso. Dizem que as notícias do Messi e tal. Eu, na minha opinião, a grande maioria aqui do pessoal, disse que está na alta. E realmente, se a gente pegar o gráfico aqui, vou mostrar para vocês aqui no CoinMarketCap. Que realmente ele está bem próximo ao topo. Então, o risco acaba sendo muito maior. Na sexta-feira, realmente, tinha subido em torno de 40 dólares e caiu para 29. Aí era um momento de entrada. 29 dólares. Isso é minha opinião que estou passando para vocês. Vai que sobe muito mais, mas eu não vou entrar nesse momento. Eu fiz um pequeno trade lá quando estava na faixa de 33 dólares e vendia 39. Foi coisa ali de questão rápida. Agora, no momento, 50 dólares. Vamos ver aqui o gráfico. O gráfico aqui. Olha, ele está aqui. Então, ele está bem próximo ao topo, não é, pessoal? Essa é uma realidade. A gente sempre tem que comprar na baixa e vender na alta. Porque senão você, às vezes, compra na alta aqui e pode realmente ficar preso. Senão você compra aqui na faixa de 50. Tem uma queda e se desespera. Porque isso aqui, quando cai, é muito rápido. Essa é uma realidade. Como sobe muito rápido também. Então, é isso, pessoal. São opiniões. Nada de especialista aqui. Se você também tiver a tua opinião, se vale a pena no momento, deixa aí nos comentários o que você acha. Sei que é interessante a gente ficar de olho. Tanto no token aí também do Barcelona. O Barcelona mesmo, com a saída do Messi de quinta para hoje, teve um aumento ali também, pelo que eu estava vendo. Não cheguei nem perto do PSG, mas teve um pequeno aumento ali. Tem o do Juventus, que está na faixa de alta histórica, se não me engano, acho que está na faixa de 29. E atualmente está 15 dólares. Então, tem bastante possibilidade aí. Tem outros tokens. Bastante coisa nova aí nesse mercado. Valeu, galera. Um grande abraço a todos.